Olha, vocês estão percebendo? Nossa Senhora, aqui nessa pedra, em Mões Jesus dos Pobres. Todo mundo passa aqui, se benze, faz uma prece e vai embora. Inclusive, eles proíbem a gente ficar aqui muito tempo, porque em vez de quando está caindo pedra, perigoso. Vocês são de onde mesmo? Posso falar com vocês? Então, deixa eu falar aqui com um cidadão que está aqui, admirando também, como eu. Como é teu nome mesmo? Vitor. Vitor? Isso. Deixa eu ver aqui. Vitor, gostou desse lugar. Isso aí é onde é pessoal. Aqui é para rede social. Rede social, tudo bem. Eu mando para você depois. Ô, Vitor, é um lugar sim gostoso, né? Sim, sim, tranquilo, agradável, dá para relaxar um pouco, ficar em contato com a natureza. Sua amiga está preocupada, né? Está preocupada com as rochas aí. Como é o nome dela? É Luana. Posso falar com uma amiga? Pode, é minha esposa. Pode. Ela disse que não pode. Não quer, não quer não. É porque quando a mulher diz não, é não, né? É não, é não. Ela já disse que não quer, você é o esposo, mas a gente não manda 100%. É, não pode. Mas eu desejo a você e a Luana, né? Isso. É muita paz aqui. Vocês chegaram que dia aqui. Ontem. E vão voltar quando, por acaso? Já passar a semana toda, passar o carnaval. Tem filhos? Não, ainda não. Ah, está há pouco tempo, né? É. Mas eu peço a Deus que abençoe esse casal, viu? Amém. Que esse casamento vá até o fim da vida, até que a morte nos separe, né? Amém. Está bom? E você está admirando ali a Nossa Senhora, foi? Foi, estava ali. Não tinha reparado ela ali antes, não. É, mas vamos sair daqui, eu vou terminar aqui e vou sair você também. Tudo bem. Porque a fresca está boa, né? Aqui esse lugar está bom. Mas quem sabe, é perigoso. Sim. A prefeitura botou até um aviso que é proibido esse lugar. Começou a ficar muito tempo. Tem. Você falou o Vitor, né? Isso. Vitor, muito simpático com você, viu? Valeu, meu irmão. Está bom, Vitor. Vou mostrar a Santa, está ali, em cima daquela pedra. Muito simpático o Vitor, muito simpático mesmo. Aqui direto de Bom Jesus dos Pobres, Antônio Sotero. Bom Jesus dos Pobres.